E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, fiquei alguns dias aí sem postar vídeos Tô meio doentinho, mas já tô melhorando, voltando, ativa Negócio seguinte, a gente vai ver algo aqui incrível, mano, sensacional, até parece verdade Fica até o final, lembrando que o canal original tá na descrição Que é basicamente um vídeo dizendo, não vá na casa do Michael, ritual, uma parada assim Vamos dar uma olhadinha, pra dar o play aqui Ó, mas se eu não me engano isso aí, é não ir na casa do Michael depois que você matar o Michael Basicamente isso, você viu que ele ouviu uns tiros ali Olha lá, tá o... Tá na clínica saindo, deixa eu melhorar um pouquinho Tá meio torto, só que eu fui ver Tá quase no meio Trevor Que isso ali que ele botou Entendi o que ele fez ali Colocou alguns nomes É tipo uma... Como é que fala? Uma... Uma historinha, sei lá Um... Machinho Vai Olha, vai lá na casa do Michael Vamos ver o que vai acontecer lá Ó Haha Como é que, hein? Caramba, tá uma mulher com ele ali Ih, cacete Caraca, o cara sentou certinho ali, véi Olha lá, olha lá Tu viu ali o orgulho? Caraca, o bagulho Terror, véi Terror Vamos ver Caraca, o moleque Ih, olha lá Vai pegar o Franklin Amanda, olha isso, cara Parece que tem três caras jogando Que isso, véi Nossa, tocou a porrada na... Caraca Que merda essa, véi Tá o Jimmy atrás da coisa Olha lá, mano Chateado Ele tomou uma porrada na cara Olha lá Ok, isso aí Parece ser Resident, né Resident 7 lá Com os caras doidão lá Aquela família maluca Conseguiu achar, não Fodeu, boa Demora, vai Que loucura, mano E aí E agora Olha Que viagem, véi Esse cara costuma fazer alguns mistérios Tá bem legal os vídeos dele Mas a qualidade de gravação não é tão boa Vou perceber aqui Melhorar a qualidade da gravação Que a minha seja a melhor de todas, né Tem hora que os meus vídeos ficam meio ruimzinhos também Ai Voltou pra casa, ó Conseguiu se salvar E agora? Ai, caçamba Que merda é essa, né E aí Ih, caramba Não tem ninguém Tocou a campanha Não tem ninguém Eita Tô uma pancada Olha lá, galera Agora é hora do ritual Caraca Tem uma sala, véi Tem um sofá Num caixão ali Olha isso Deixa eu desligar aqui Depois tá ligado O WhatsApp Caraca Uou Caraca, mano Olha lá O Franklin Tudo quebrado, véi Espancaram o Franklin Que isso, véi Vai matar o Franklin Eu acho que é porque o Franklin Matou o Michael Por isso, véi Olha lá Que triste, véi Caraca, mano Os caras Se eu não me engano Final É tipo uma historinha Que o cara fez Mas o negócio É o seguinte É É tipo uma continuação Como se fosse uma continuação Do final Depois de ser matado O Michael Certo Obviamente que quando você mata o Michael Amanda, ela O pessoal meio que descobre Que foi o Franklin E o cara meio que criou Uma historinha ali Tipo Do que a família do Michael Fazeria com o Franklin Na cabeça dele E foi isso Que ele Que ela Que eles fizeram Caraca, mulher Que matou Matou o Franklin Que loucura Faz vários vídeos assim É bem legal Eu queria aprender A fazer esses mecanismos Aí Mas É meio complicado Mas é isso aí Galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreva no canal Até uma próxima Fui E aí E aí E aí